Fala aí gente, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trará pra vocês como é o pior cenário possível do Watt Supremo Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá né galera, continuando aqui a nossa série do pior cenário dos aliens, do albido né No caso do Watt Supremo né, a gente só tem a versão do albido mesmo, então vai ser só ele E assim, em força alienígena, em supremacia alienígena, é nos mostrado aí as versões do Watt do albido No caso, é a mesma coisa do Watt do Ben, continua sendo laranja, pelo laranja, só muda a cor dos olhos mesmo que é vermelho Já em Omniverse, nos é apresentado aí bem ligeirinho, mas dá pra ver que o Watt do albido, ele é branco Como isso pode dar justificativa pra isso que, ah, fosse sapiens celestiais que alteraram a realidade Com que o Watt do albido tivesse a cor branca, mas não é isso galera Pra explicar isso, vamos pegar aqui o Cipó Selvagem de exemplo Do clássico, até supremacia alienígena funcionava assim O Cipó Selvagem, ele é desse jeito aqui, com essa coloração verde, certo? Só que aí, em Segredo do Omnitrix, a gente vê os Floralmas Que elas são de cores diferentes do Cipó Selvagem, tipo, é uma coloração de verde mais diferente Aí o que a gente pode deduzir daí? É que são as mesmas Floralmas, né? Aquelas Floralmas e o Cipó Selvagem Porém, a diferença é por causa da idade Que o Cipó Selvagem sendo daquela idade ali, ele tem essa coloração Aí quando ele for envelhecendo, ele vai ganhando uma coloração das Floralmas de Xenon Isso a gente pode comprovar por causa da abertura de Benete Supremacia Alienígena Onde a gente vê o Cipó Selvagem que ele não tá com a mesma coloração do clássico Mas é como se ele estivesse ganhando a coloração das Floralmas de Xenon E outra coisa também é que, tipo, as Floralmas de Xenon eram mais agressivas, mais selvagens Isso se deve ao fato de que, tipo, eles são assim O Cipó Selvagem só não é por causa da fração do DNA do Ben Que faz com que eles sejam mais cientes, igual o besta Entendeu? Claro, né? Os Floralmas e os Up-Monsters, eles teriam sim um nível de ciência pra estar no Omnitrix Porém, a fração do Ben faz com que eles sejam mais conscientes, entendeu? Aí, beleza, essa era a lógica até Supremacia Alienígena Em Omnivés, é feita aí a alteração dos sapos celestiais E assim faz com que o Cipó Selvagem de 16 anos Ele não tenha essa coloração aí diferente, semelhante às Floralmas de Xenon Ele tem a mesma coloração do Cipó Selvagem do clássico Do Cipó Selvagem de 11 anos Não mudou, então é feito um retcon em relação a isso Por causa que é mostrado o Pax E o Pax, ele é uma Floralma que ele é do mesmo jeito Ele tem a mesma coloração do Cipó Selvagem E ele não é agressivo, selvagem, que nem as Floralmas de Xenon Então a explicação pra isso é que A partir do universo existem as subespécies, né? Floralmas diferentes Que faz sentido por causa que eles são plantas E plantas tem variações de cores, né? Então, aquelas Floralmas de Xenon são de um grupo E o Pax e o Cipó Selvagem são de um outro grupo de Floralmas Essa é a lógica da subespécie Porque tem ali a divisão, a diferença de espécies No caso do Cipó Selvagem do Albírio Ele tem uma coloração diferente Que lembra mais a coloração das Floralmas de Xenon Aí qual é a explicação pra isso aí? Tem duas, né? Eu já expliquei aqui no canal Os águas do Albírio terem cores diferentes É por causa da corrupção do DNA Que muda a cor dos águas de Omnivés Então o Cipó Selvagem pode ser isso Ou também tem a outra justificativa Que é o caso da subespécie Ele pode se fazer parte da subespécie Das Floralmas de Xenon, entendeu? São as duas explicações Pra o Cipó Selvagem E pro Rat é a mesma coisa O Rat é branco por quê? Primeiramente por influência, né? Da corrupção do DNA E também pela subespécie Por causa que é dito Que por mais que a maioria Dos apoplexianos serem de cor laranja Tem o pelo laranja Alguns eles evoluíram pra ter a pelagem branca Pra eles poderem se adaptar A um clima frio Aí isso é mostrado Pelo Rat do Albírio Também pela versão do Rat do Benft 3 O Tiger Rage Ele é branco Ele tem essas duas justificativas E no final das contas Isso mostra que os apoplexianos São as que se dividem em subespécies Eu acredito que o Albírio Ele tem esse apoplexiano branco Por causa que ele tem a questão da vantagem Não que ele seja muito superior A os laranja Não, mas é por causa que Eles tendo aí a vantagem ao frio Já é alguma coisa a mais Mas o Albírio Ele pode se transformar Num apoplexiano laranja? Cara, o Albírio é inteligente Claramente Eu acredito que sim Que ele pode ter As duas subespécies aí Do seu estabilizador E pode se transformar nas duas Beleza, mas agora Nós vamos falar aqui De como foi o pior cenário O que é que eles tiveram que passar Para evoluir Primeiramente, cara Apoplexia é descrito Como um planeta selvagem Então já começa daí Ele normalmente já é selvagem Imagina no pior cenário, cara Como é que estaria Um estrago lá Estaria um monte de predadores Os apoplexianos em si Eles já são briguentos Por causa que isso é algo da espécie É natural dos apoplexianos Eles terem essa personalidade Mais agressiva mesmo Vou dar até uma citação necessária Aqui para vocês, galera Que é dito que alguns Dos apoplexianos Eles morreram Devido ao seu temperamento curto E sempre querendo entrar em brigas Aí imagina isso No pior cenário Cara, eu imagino muito As subespécies brigando Tipo, os brancos Contra os laranjas Eles se revoltando entre si Aí acontecendo Várias mortes ali Assassinados de apoplexianos Tipo, os laranjas Tentando sobreviver No ambiente dos brancos Só que não conseguindo Por causa que eles não evoluíram Para ter um pelo Para se adequar Para poder sobreviver Nesses ambientes Assim, fazer com que os brancos Predominassem Aí fora que Se o ambiente já era frio Imagina no pior cenário Que está muito mais frio Então eles teriam que Evoluir mais Para poder superar Para poder suprir As necessidades deles Aumentar o seu instinto Predatório Assim, aumentando De tamanho Ficando mais forte Aumentando as garras Por causa que o Rato Já pode aumentar as garras Quando ele está com raiva Então imagina Nessa situação Que ele teria que Arranjar alimento Mais rápido Para poder sobreviver Que é uma sobrevivência Então ele evoluiria Para ter mais garras ainda Por isso que o Rato Supremo Ele é todo grandão Assim, todo Parrudão Fortão E cheio de coisa E também eu acho interessante isso É por causa que o Rato Supremo Ele tem roupa Ou seja Mesmo no pior cenário Em meio de guerra Guerra e tudo mais Eles não perderam Essa tradição De usar roupa E também vamos tirar Uma dúvida aqui Por causa que Você pode dizer Ah, mas o Albido Quando ele está transformado No Rato Supremo Ele não fica com aquela Raiva toda Então como é o pior cenário Possível do Albido Ele não ia evoluir Para ficar mais bravo Mais pobreza Não, cara Não é assim Vamos explicar direitinho O primeiro O primeiro Lá na simulação Seria o Rato De quem do Albido Por causa que A simulação começou Provem dele Certo Aí ele é lá Ele ia se relacionar Com a Apoplexiana Que a gente Infelizmente Não tem uma imagem Oficial de uma Apoplexiana Mas confirmadamente Existe sim Óbvio Existe a Apoplexiana Nas fêmeas Daí beleza Aí depois Ia ver os descendentes Ia ser os descendentes Do Rato do Albido O Rato do Albido Mesmo Depois do tempo Ele ia morrer E aí Ia ver os descendentes Descendentes E o Rato Supremo Seria o descendente De milhões de anos Do Rato do Albido Entendeu Então nesse meio tempo Os Apoplexianos Eles iam sim Ter seu estímulo Agressivo Por causa que É algo natural Da espécie Entendeu Aí quando ele evoluísse Lá para o Rato Supremo Ele teria sim Isso só ia aumentar Com o tempo Com a evolução No caso No caso O Albido Transformado No Rato Supremo É um caso Que ele já estava Desenvolvido E ele era uma casca vazia Para o usuário Controlar Entendeu Então como é o Albido Que controla O Rato Supremo É por isso Que ele não tem Aquela personalidade Agressiva No caso Que o Albido É inteligente O suficiente Para controlar Tanto que tem Uma teoria Que fala Que se o Ben Se transformasse No Rato Supremo Ele não ia conseguir Controlar No caso Que ele já Não controla O Rato normal O Rato convencional Aí imagina Um ser evoluído Em milhões E ansióricos No pior cenário possível Com a raiva Muito, muito, muito Avassaladora Muito maior Tipo o Dereck Ele falou Que se o Ben Ele usasse O Rato Supremo Que eu acho Muito, muito, muito Difícil Mas se Hipoteticamente Ele usasse A frase dele Iia ser assim Deixa eu te falar Cinco coisas Ele tá tão insano Tão bravo Que ele não ia falar Só uma coisa Ele queria falar Cinco coisas De uma vez Ali Mano É muito insano Eu acho que foi por isso Que o Ben Nos transformou No Rato Supremo Na série Teve até uma piada Nos quadrinhos Que o Rato Ele tentou Se transformar No Rato Supremo Mas ele não conseguiu Acredito que seja Por causa desse motivo Entendeu galera Então ia ser tudo isso Que o Rato Supremo Do Albedo Ele teria que passar Acredito que teria até A questão da temporada De caça aos apoplexianos Que foi dita existir Assim Não no sentido De que os apoplexianos Seriam tratados como presos Essas coisas Não Acredito que seja mais Uma lógica de expurgação Entendeu Eu também ia ser expurgada E tudo mais Acredito que foi nisso Que o Kaiba Ele conseguiu O seu esqueleto Apoplexiano Para mostrar Como ele é um caçador Muito brabo Conseguiu Ali um troféuzão De uma espécie Toda agressiva Toda especialista Em combate intergaláctico Entendeu Acredito que eles Passariam isso sim No pior cenário Teriam que passar Por tudo isso E assim Ia resultar Esse bichão aí Que é o Rato Supremo Com um ser bem musculoso Com garras Com esse aspecto Mais de caçador Predador mesmo E ele passar por tudo isso No pior cenário possível Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Seja membro Até o sininho Falou E tchau